Então, nessa reunião, o que vai ser definido? O que vai ser conversado? A tomada da presidência do comando, do PSD, das mãos de David Denditon de Glória e o bastão estará nas mãos, a partir de então, de Edson Passos. Então, isso é fato. David Denditon de Glória não será mais, não comandará mais o partido e Edson Passos deverá assumir o comando do partido, o PSD, com a presença do governador Fábio Mitidieri, junto ao deputado Luciano Bispo de Lima. Então, essa é a informação, a informação que nós recebemos de acordo com a nossa fonte. David Denditon de Glória não está em Itabaiana, não participa do evento, mas o assunto em pauta será a tomada da presidência do PSD, das mãos de David e o bastão será entregue às mãos de Edson Passos, que será candidato a prefeito pelo partido, o PSD. E aí, essa situação, com outras situações que estão acontecendo, que vêm acontecendo no grupo, tem deixado um clima de insatisfação, um clima meio tenso, um clima meio incômodo para David e para seu pai, Denditon de Glória. Por conta dessa insatisfação e outras situações, ontem, aqui em Itabaiana, aconteceu um encontro, uma reunião, essa é a informação que nós recebemos entre Denditon de Glória e Valmir de Francisquinho. O encontro teria acontecido na sede de uma TV fechada aqui em Itabaiana, que está prestes a entrar no ar. E, nesse encontro, Valmir de Francisquinho conversou com Denditon de Glória. E, claro, que nessa conversa, se conversou sobre uma provável aliança. Não tem nada definido, não tem nada fechado, ninguém confirmou nada. Se você for questionado, eles não vão confirmar. Mas o fato é que, de acordo com as informações que nós recebemos, as conversas existem.